Olá pessoas, dia e tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Nesta semana voltamos com um OVA de menos de 10 minutos, que tá no fim do ano, fim do semestre, fechamento de nota, eu tô muito cansado e não tem como ver um filme mais longo, entretanto tô conseguindo ver lentamente, de maneira segmentada, o próximo OVA que é de 4 episódios, que é do clube do anime, que vai sair depois desse, provavelmente. Acho no máximo, muito bacana mesmo, são 2 horas de OVA, né? Porque é 4 episódios e meia hora, mais ou menos, igual foi o do D'A-Los? É D'A-Los? E vai ser o próximo, né? Mas dessa vez vai esse aqui, que vocês podem ver aí no título, que é um anime singelo, extremamente humilde mesmo, em todos os sentidos, parece um anime de conclusão de curso de um cara que sai da universidade e fez uma animação, que é o Ba-chan, no King-yo, que traduzindo fica como a vovó do peixe dourado, ou a avó do peixe dourado, alguma coisa assim. Então, esse é um OVA que ele retrata o dia-a-dia, principalmente, um percurso do dia de uma senhora de mais de 70 anos, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela tem mais de 70 anos, e ela brinca com um peixinho que está num balde, né? Num vasilhame no quintal. E é um peixe da família, do aquário, né? Ele estava no vasilhame para limpar o aquário e tal, e depois ele é reintroduzido num aquário oficial dele, né? Um peixe de aquário. E é dito como um peixe dourado, mas eu não sei se ele é um peixe dourado, porque eu não vejo ele como... Pelo design, eu não acho um peixe dourado, né? Ele é gordão, assim. Ele é bem parecido com um baiacu, né? Mas não. Mas não é um baiacu. Então ele é estranho. Mas design e as designs à parte, ele tem um pouco de cor dourada, assim. E a avó, ela ama, como um bichinho de estimação, esse peixinho. É uma de verdade, assim. É tipo assim, a avózinha, ela é meio que, entre aspas, senil, tá? Ela está numa senilidade já por causa da idade, ela está um pouco mais delicada. Ela é uma pessoa pacífica, tranquila, mas um tanto mais infantilizada, porque idosos eles ficam mais, bem, simples, mentalmente mais... Não gosto da palavra, mas debilitados, né? Por assim dizer. E ela gosta do peixe, como se fosse uma criança gostando do seu animal de estimação. E ela sempre está olhando para o peixe, e o peixe aqui, e o peixe lá. Ela dorme numa cama, assim, de frente para o aquário, né? O quarto dela é de frente para o aquário. E aí mostra, acho que a filha dela, não sei se a filha dela ou a nora dela, não sei. Interagindo com o peixe, com a avózinha, né? E aí mostra um sonho quando ela dorme e o sonho com o peixe dourado, né? Com o peixe saindo do aquário e guiando ela por um caminho de fantasia. Eu acho lindo, tá? Esse anime, ele é esteticamente agradável, muito agradável. Arco de personagem também é muito carismático, porque é uma avózinha. Todo mundo começando a agostar de uma avózinha. Ela caçando peixe. Eu já tinha visto isso já faz um tempo, mas eu ouvi de novo. Estava aqui no HD. Ela entra num rio que vira a casa dela, vira um rio, um tipo de um labirinto de água. Um rio, um canal, por assim dizer. E o peixe, ele pula do aquário e vai por esse rio nadando no canal. E isso mostra o passado dela quando criança e o trauma que ela tem. Que é trágico, vou dar spoiler aqui, mas ela, como uma criancinha, bem jovenzinha, uns 5 anos de idade. Ela ganhou um peixe dourado num festival. Tem os tores, né? Os arcos de... Não de templo, mas também de templo, né? Os arcos de templo, vários e vários tores. Ela andando com a mãe dela, ou provavelmente com a mãe dela. E ela, sem querer, tropeça, porque criança. Derruba o peixinho dourado do vasinho, né? Do copo que ela tava segurando. E o peixinho dourado asfixia até a morte. Então ela teve um trauma de perder um animal de estimação. E é triste, né? Porque ele asfixia até a morte. Não tem água ali. E esse é o sonho dela, rememorando a infância. E ela, amando o peixe, depois ela cai dentro do sonho. Ela cai dentro do rio. E ela acorda depois de um tempo. E ela acorda de frente pro aquário. De frente pro peixe que ela ama. De frente pro bicho de estimação dela. E esse é o OVA de conclusão de curso, talvez. Ou não, não sei. Dessa diretora aqui, que é uma diretora que só fez. Esse OVA também. Vou mostrar pra vocês. O OVA extremamente humilde. Sem nada de mais assim, né? A Kaori Iwazia, que criou essa animação. Uma animação curta de oito minutos. E seguimos essa senhora, a avó. Lembrando da idade jovem, né? E também mergulhando em relação a sua interação com os peixes, né? Principalmente com os peixes dourados. E não tem nem dublador, nem nada, eu acho. Talvez tenha algumas falas no anime, mas eu não lembro. Mas enfim. Só tem a diretora, a diretora só fez esse anime de acordo com o que eu vi. Eu acho que é bem conclusão de curso mesmo. É de 2012, tá? Não é tão... Tem 10 anos de idade, né? O OVAzinho. Ele é original. E ele foi lançado por esse estúdio aqui. Estúdio. Estúdio zero. Não sabemos o estúdio. Tem cara mesmo de anime independente. E ela navegando no rio, né? Ela pega esse tipo de balde, né? É um tipo de balde pra lavar roupa. Pra tomar banho. É de madeira. E vira o barco dela. E é bem legal ela... Pelo labirinto dos canais, assim, dentro da casa dela. A lagada dentro do sonho. E ela perseguindo. Perseguindo mesmo o peixinho. Indo atrás do peixinho. E que no caso dentro do sonho tinha escapado pra esses canais. E esse anime é esse, cara. Nas imagens aqui vocês podem ver que quase não tem. Nem sei como eu vou usar a capa. Acho que eu vou ter que pegar uma capa do próprio anime, né? Tirar um print. E esse peixe gordinho aqui que é o peixinho dourado dela. Que parece um baiacu. Tem nome no anime, mas eu não lembro o nome dele. É essa espécie aqui, ó. Essa espécie de peixe. Acho que ele foi bem representado no anime. É que eu não manjo muito de raça de peixe, tá? Não manjo nada de raça de peixe. Mas não é esse peixe ornamental mais clássico, né? Peixe dourado mais clássico desse tipo aqui, né? Ele é um peixe mais gordinho. Com a cabeça protuberante. Bem protuberante. E essa é a artista, a diretora da obra. E aqui tem vários, né? Peixes dourados de várias espécies e segmentos. Tem várias variações, né? Como eu sou leigo no assunto, eu não sei. Mas tem sentido o peixe ser estranho no design dele. Mas enfim. Curiosidades à parte, né? Então eu recomendo esse OVA pra vocês. É um OVA que boas, assim. Oito minutinhos. Aí semana que vem eu volto com um OVA mais longo, né? De quatro episódios de meia hora. Eu tô gostando bastante. Aliás, eu vi um episódio que é um OVA legal. Tô curioso, tô favorável, né? Tô positivo quanto à obra. Mas em relação a hoje é só esse review curto. Da mesma... Da mesmo comprimento do próprio OVA. Não vou aumentar mais de oito minutos aqui. E grato pela presença, pessoas. Recomendo bastante pra se pairecer. E pra apreciar uma obra muito bonita. Muito... Sei lá. Satisfatória, por assim dizer. E bem feita. Muito bem feita também e competente. Tá? Então é isso, pessoas. E até a próxima. Até semana que vem. Com um OVA mais longo. E depois, talvez, um OVA mais longo. E não curto também. Só que daí com mais liberdade. Porque eu vou estar de férias por um tempo. E daí vai ser filme mesmo, eu acho. Tá? Um OVA, não um OVA. Na casa, vai ser filme mesmo. Filme de longa duração. Então é isso, pessoas. Graças a Deus. Cido. E falou-os aí. Até breve.